A autoestima está muito relacionada com o dinheiro. Por quê? Porque a pessoa que... O que é a autoestima? Para começar, a autoestima não é andar bem bonito, maquiado, em cima do salto, para nós mulheres, né? Não é isso, gente. Isso é o pensar dentro do paradigma daqui da caixinha. Eu acredito que para mim está bem, eu tenho que estar linda e maravilhosa, maquiada e eu estou bem. Não é isso. Isso é uma consequência do nosso interno. Começou a aparecer os corações. Isso é uma consequência do nosso interno. Por quê? Porque a autoestima elevada é quando você desenvolve dentro de você os melhores pensamentos e os melhores sentimentos, quando você expande a sua consciência. Isso é a autoestima elevada. Quando você está livre de sentimentos tóxicos, quando você perdoa quem tem que perdoar, quando você se perdoa, quando você tem um plano definido na sua vida em todas as áreas e quando você sai da zona de conforto para crescer e evoluir, isso é autoestima elevada. O resto, gente, é uma consequência desse pensamento elevado. Não adianta estar com uma carinha bonitinha, postando foto lindo e maravilhoso e por dentro estar cheio de raiva, cheio de inveja, cheio de medo, de insegurança. Tem que limpar esses sentimentos. Por isso que prosperidade, e principalmente prosperidade financeira, está ligado com a autoestima. Está ligado totalmente com a autoestima. Enquanto a pessoa não se ama, não se aceita, não expande a sua consciência, sai do ego, das limitações do ego, ela não prospera.